Oi você, eu sou a Fabi e hoje eu vim aqui mostrar e ensinar pra vocês como cuidar dessa plantinha aqui que por enquanto ainda tá pequenininha, mas vai ficar enorme pra fazer jus ao seu nome e a plantinha de hoje é a chamada Monstera Deliciosa, conhecida também como Costela de Adão Mas antes de começar, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo no botãozinho inscrever-se vocês também podem falar comigo através do e-mail aqui do canal e também das redes sociais, tá bom? Monsteras são espécies de videiras ou arbustos tropicais originárias da América Central e são plantas perenes ou seja, se você cuidar direitinho, você vai ter a sua plantinha por muitos e muitos anos As Monsteras são famosas por ter esses buraquinhos nas suas folhas, o que acabou dando pra elas o apelido em inglês fábrica de queijo suíço, em tradução livre As Monsteras foram oficialmente conhecidas pelo mundo botânico durante o início do século XX embora já fossem conhecidas há muito mais tempo pelos índios nativos da América Central Quando ela tem um apoio, seja uma parede, alguma treliça, ela cresce como uma trepadeira E aí ela abre suas folhas pelos muros, treliças e árvores ficando enorme, fazendo jus ao nome Monstera E pode chegar até 20 metros de altura Mas também pode ser mantida no chão Tendo bastante espaço, ela vai começar a se esparramar horizontalmente Formando um grande maciço Essa aqui é uma plantinha de meia sombra ou sombra Ou seja, não é uma planta que deva ficar exposta aos raios solares Porque senão ela começa a queimar É uma planta também que se você tem dificuldade de regar uma plantinha Já matou um monte de planta por falta d'água A Monstera é bem facinho de cuidar Basta você regar uma vez por semana E mesmo assim, antes de regar, é muito importante que se faça o teste do dedômetro Só que dessa vez numa versão plus Você tem que afundar o dedo na terra mais ou menos uns 4 centímetros Para sentir se lá no fundo ainda está molhado Porque se você regar assim, você vai acabar encharcando suas raízes E matando a sua plantinha afogada Em março, logo que começou, que estava começando a pandemia Eu tinha acabado de chegar de Olambra E de Olambra eu trouxe uma costela de Adão Mas o que aconteceu com ela foi justamente isso Eu acabava só sentindo mais superficialmente a terra Regava mais um pouquinho E ela acabou morrendo As folhas apodreciam, acabavam amolecendo Caiam e você tirava ela assim Foi uma tristeza Porque se você aí já viu a costela de Adão em Gardens Sabe que ela não é uma planta barata Então se você se propõe a comprar uma planta cara E ela morre, dói no coração Várias vezes mais Mas ela é uma planta bem fácil de usar É uma planta tranquila para cuidar Para quem é iniciante E é uma planta que não costuma ter incidência de pragas Mas é importante uma informação Ela é uma planta tóxica Tanto as folhas quanto os bulbos não podem ser ingeridos nem por crianças E nem por animais Então se você tem crianças ou animaizinhos de estimação Nada impede que você tenha a sua monstera Desde que ela fique no lugar fora do alcance dessa galerinha toda A minha mesmo Eu tenho um casal de gatinhos E a monstera aqui Ela fica num suporte alto Onde eles não conseguem subir A monstera Como o nome já diz E como eu já expliquei Ela cresce bastante Então você tem a opção da poda Caso a sua plantinha já esteja tomando vaso E não tenha mais para onde ir Ou você pode também retontá-la num vaso maior Além do mais Para manter a sua monstera sempre bonita É sempre legal a gente dar uma ajudinha E sempre que tiver aquela folha meio amarelada Meio queimada Aproveita e dá uma podadinha Porque a planta ela consome muita energia Para tentar regenerar aquela folhinha E ela não vai regenerar Então na verdade ela acaba gastando energia à toa Então poda essas folhinhas mais velhas Que a sua monstera vai crescer mais bonita e mais saudável Essa monstera aqui Ela é novinha E ela ainda está nesse vaso Que veio com ela Ela já tem umas raízes aqui E aí eu comprei esse vaso aqui Que é um pouco maior É importante que vocês Sempre que forem replantar A monstera replante em um vaso Um número maior Para ela ir crescendo devagarinho E aí vocês podem A partir do tamanho do vaso Delimitar até onde vocês querem Que a sua monstera cresça Sempre é importante fazer uns furinhos No fundo do vaso E colocar uma camada Ou de pedrisco Ou de isopor picado Eu já fiz um vídeo Sobre formas de reaproveitar o isopor E eu expliquei que é minha forma preferida De picar isopor no fundo Colocar a terra em cima E eu faço essa camada de drenagem Utilizando o isopor E aí vou replantar a minha plantinha depois E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto